Aquele rapaz Que passa ao meu lado Adoro que ele olhe para mim Toda mulher diz sorrindo Mas que bom partido, eu também digo assim Ai que coisinha tão linda Ai que coisinha tão linda Que homem maravilhoso Ele é tão charmoso, é tão sensual Ai que coisinha tão linda Ai que coisinha tão linda Este homem é um pedaço Ele é mesmo um gato E eu estou a bater mal Aquele rapaz é tão lindo O sonho de qualquer mulher Tem um corpinho tão lindo Ele é tão fofinho Estou a enlouquecer Sempre que passo ao meu lado Adoro que ele olhe para mim Toda mulher diz sorrindo Mas que bom partido, eu também digo assim Ai que coisinha tão linda Ai que coisinha tão linda Que homem maravilhoso Ele é tão charmoso, é tão sensual Ai que coisinha tão linda Ai que coisinha tão linda Este homem é um pedaço Ele é mesmo um pedaço Ele é mesmo um pedaço Ele é mesmo um gato E eu estou a bater mal Ai que coisinha tão linda 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 Este homem é um pedaço Ele é mesmo um gato Ele é mesmo um gato E eu estou a bater mal Eu estou a bater mal